ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Nossos repórteres revelam uma parte desconhecida de Manaus, onde reina o consumo de drogas, roubos e furtos. Uma verdadeira terra de ninguém, ao lado de uma escola pública. Polícia descobre depósito de produtos vencidos aqui na capital. Os criminosos compravam alimentos em supermercados e revendiam com datas de validade adulteradas. Trio é preso por aplicar o golpe do tijolo. Eles vendiam o produto com preço abaixo do mercado, exigiam pagamento à vista e entregavam o material em menor quantidade. Determinação do Tribunal de Contas para que o governo demita servidores comissionados repercute na Assembleia Legislativa. O déficit orçamentário ultrapassa 400 milhões de reais. E as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas começam dia 23 desse mês. O certame deve ser realizado em outubro. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Ao lado de escolas, em plena luz do dia, se concentram diversos usuários de drogas aqui na capital. E nesses locais, crimes como roubos e furtos têm se tornado comuns. Veja na reportagem. A movimentação em meio à área de mata é intensa. Subindo e descendo é uma movimentação bem estranha, entendeu? Homens e mulheres fazem o uso de drogas em via pública. À luz do dia, nada inibe os usuários, nem mesmo a presença da polícia. Tudo isso acontece bem ao lado de uma escola estadual. Está desse jeito, né? Já a polícia vem, bota para correr. Aí, de noite, quando a polícia não passa aqui, vai começar a juntar a gente aí, de novo. O problema com entorpecentes no Brasil é antigo e atinge 3,8% da população entre 15 e 64 anos. No Amazonas, desde a década de 70, o estado é rota do tráfico internacional de drogas. Vidas principalmente da tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. Nesta área da zona leste da capital, o comércio de entorpecentes é intenso. A quantidade de usuários aumenta todos os dias. Segundo populares, além do uso de drogas, constantemente pessoas são assaltadas nesta rua. Moradores já ficam com medo de passar por aqui. É pedir para ser roubado. Eles ficam queimando fio aí para trocar por drogas, essas coisas. E é isso aí, a polícia tem que dar um jeitinho neles aí. Milheres de pessoas trafegam nessa via todos os dias. O que elas não sabem é que aqui próximo existe um mundo invisível. Um lugar que já até recebeu o nome de Cracolândia. Um problema social de difícil solução. Pessoas que insistem em frequentar esse local para consumo de entorpecentes, na sua maioria são moradores de rua, usuários crônicos, que apresentam ali alguns sintomas de doença mental devido ao consumo excessivo da droga. Este ano, o governo federal sancionou uma lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos. Sem a necessidade de autorização judicial. Alguns psicólogos e assistentes sociais criticam a internação compulsória. Outros acreditam ser um pontapé inicial para a mudança de vida dessas pessoas. Eu vejo essa lei como esse pontapé inicial, como esse ponto de partida para olhar essas pessoas que realmente estão precisando de ajuda. E aí, lógico, depois vem toda uma continuidade para que realmente seja possível salvar essas pessoas que são vítimas. Para que a lei seja aplicada, é necessário uma avaliação médica e um trabalho em conjunto do município e do estado. A gente precisa, dessas pessoas que estão na rua, pensar em serviços que contemplam essa demanda. A gente, quando pensa nos serviços, a gente pensa em rede, que é a rede de atenção psicossocial, que são ações voltadas, uma rede instituída pensando em vários serviços de densidade tecnológica diferentes, e que envolve tanto serviços do município como serviços do estado. Manaus completará 350 anos em outubro próximo. Mas até hoje, ainda descobrimos cantinhos escondidos e secretos que a maioria da nossa população sequer desconfia que existam. São terrenos baldios, em áreas periféricas, uma espécie de dark web do mundo real, onde todo tipo de crime é permitido e a ausência do estado deixa entregue ao próprio azar um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente dependentes químicos. Lugares como esse, mostrado na reportagem há pouco, não são percebidos por ninguém, nem pelos que passam em frente a eles todos os dias. São espaços sociais invisíveis. A situação desse grupo aí tende a se agravar com a entrada em vigor da lei que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos sem a devida autorização judicial. São essas pessoas que vivem nesses locais invisíveis. O problema é cumprir essa lei de forma imediata, já que um dia a mais na vida dessas pessoas é, na verdade, um dia a menos. Tanto o estado quanto o município não têm sequer previsto no horizonte dos próximos anos investir nesse tipo de rede. Aí fica uma pergunta, será mais uma daquelas leis que não pegam? Boa noite. Está aí o nosso editorial desta quarta-feira, assinado pelo jornalista Gerson Severo Dantas. E olha só, o Tribunal de Contas orienta o governo que demita pelo menos 20% dos servidores comissionados. A ação repercutiu na Assembleia Legislativa. Isso porque o déficit orçamentário no Amazonas ultrapassa 400 milhões de reais. Atualmente, são mais de 4.300 cargos comissionados no governo do estado. O Tribunal de Contas orienta a demitir pelo menos 20% desses funcionários como forma de diminuir os gastos com o pessoal. O deputado Dermilson Chagas é a favor da orientação do TCE e disse que o Wilson Lima precisa seguir por este caminho. Uma recomendação do Tribunal de Contas é para tomar de imediato, porque ele sabe o impacto que está causando na folha do funcionário público. De janeiro a maio, no portal da transparência, a receita do estado foi de 7 bilhões e 399 milhões. 234 milhões a menos nos cofres do governo em relação ao mesmo período do ano passado. O governo do estado confirma os números divulgados pela Secretaria de Fazenda. Em nota, o Wilson Lima disse que está tomando medidas para conter os gastos. Entre essas medidas estão aí a redução de despesas e a retomada de empréstimos junto a bancos federais. O governo disse que está preocupado em manter os salários em dias. Para Dermilson Chagas, a atitude de resolver o problema deveria ter sido tomada bem antes. Essa medida o governo deveria ter tomado já desde o início do ano, reduzindo a máquina, mostrando que ia reduzir o tamanho do estado, com fusão de secretarias, com extinção de secretarias e com corte de alguns cargos comissionados. A líder do governo na Assembleia, a deputada Joana Dark, confirmou nesta quarta-feira que haverá um reordenamento nas secretarias estaduais. Nós teremos o reordenamento, sim, de algumas secretarias, teremos algumas medidas de austeridade e teremos também o enxugamento da máquina, que será anunciado pelo governador. Uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio discute agora o Plano Dubai. Uma ideia do governo federal para substituir o modelo Zona Franca de Manaus. O deputado Wilker Barreto, representando a Assembleia Legislativa, participa da audiência e fala sobre a importância desse modelo conviver com o plano que está sendo preparado pelo governo federal. Veja na entrevista. Na minha opinião, sou contrário a ela, que é questão de substituir o modelo econômico da Zona Franca de Manaus, o modelo ecologicamente correto, que leva o desenvolvimento para a região, preserva o meio ambiente. A seguir, polícia descobre depósitos de produtos vencidos em Manaus. Os criminosos revendiam alimentos com datas de validade adulteradas. Agora são 18 horas e 26 minutos, a gente volta já já.